Várias cidades do DF sofrem com apagão na manhã dessa sexta-feira. Quem explica o que aconteceu pra gente é ela, Érica Leal. Érica, boa noite, bem-vinda. Olá, Henrique, boa noite pra você também. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta. Pois é, um apagão geral que afetou cerca de 10 cidades, regiões administrativas daqui do Distrito Federal. Também afetou outras cidades do entorno de Goiás. Vamos saber as cidades? Foi Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Guará, Águas Claras, Vicente Pires, Taguatinga, Ceilândia, Sol Nascente, Samambaia, Brasilândia e também outras cidades do entorno. Agora, Henrique, segundo a Neo Energia, o problema não foi com o sistema de transmissão aqui, de distribuição da empresa. A empresa que distribui essa energia também para Goiás, para o entorno também, falou a mesma coisa, ressaltou, não foi com eles, segundo eles, mas no sistema de distribuição lá em Furnas, que fornece essa energia para o Distrito Federal e várias partes aqui do Centro-Oeste. Essa queda de energia começou por volta das 11h45 da manhã e aqui em Brasília foi normalizada lá pela uma hora da tarde nesta sexta-feira. Muita gente reclamou, muita gente ficou sem energia. O aeroporto, por exemplo, ele disse que como tem um gerador, ele não foi afetado, mas algumas áreas de lá, o pátio, por exemplo, a praça, foi afetada sim. Agora, os nossos telespectadores reclamaram e reclamaram muito, né, Henrique? Afinal de contas, ninguém nem sabia qual era a explicação a princípio. É, sem dúvida, não poderia ser diferente, né, Érica? E essa era a próxima pergunta que eu iria fazer a você para tranquilizar todo o brasiliense, de ponta a ponta, de todas as nossas cidades. São 18 horas, 8 minutinhos, é uma noite tranquila, sem apagão, é isso. Situação totalmente controlada, Érica? Exatamente, sextou, sem apagão. A situação, segundo o operador nacional do sistema, foi controlada exatamente aqui, às 12h49, então, pouco antes de uma hora da tarde, a situação já estava controlada, 100% dessas regiões afetadas já estavam de volta aí com sua energia elétrica. Agora, é interessante, né, são apagões, assim, recorrentes, né, não só, às vezes, é a culpa aqui de uma subestação da Neoenergia, não foi o caso dessa vez, e foi lá em Furnas, né, no sistema aí que abastece essa região central. A gente fica com a orelha um pouquinho em pé, né, porque, se eu não me engano, Henrique, foi na sexta-feira passada e estávamos falando de um apagão que atingiu a Asa Norte também, inclusive. Você trouxe uma questão interessante, bem bacana, Érica, uma explicação de Furnas para convencer a todos nós. A direção de Furnas deu essa explicação para a gente? Henrique, é exatamente isso que eu estava aqui procurando, pesquisando. A gente tem a explicação da Neoenergia, a gente tem a explicação da Eletrobras, que abastece Goiás, né, que é responsável por essa distribuição, mas não, não temos essa explicação clara de Furnas, do operador nacional do sistema. Eles falaram apenas que foi um desligamento automático e que foi tudo controlado poucos minutos depois. Eu creio que a gente precisa de um pouquinho mais de respostas, né, para saber claramente o que realmente está acontecendo aí com esses apagões, com essa sequência aí de interrupção no fornecimento de energia do nosso Brasil inteiro. Você tem razão. E o espaço totalmente aberto aqui para a direção de Furnas esclarecer de fato e explicar para todos nós o que aconteceu e o que anda acontecendo. Será que é falta de novos investimentos? Fica aí a questão e a pergunta.